48 horas acordado, isso é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, fitness, meu mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Hoje é o Super Gamer na área 300 pra vocês, Farm Simulator 2015, isso mesmo. E galera, hoje eu vou mostrar um pouco pra vocês da atualização da fazenda. É, temos coletadeira nova, temos implemento de colheita nova, que é esse aqui pra colher milho, temos aqui nada, isso aqui é antiga, antiga, antigo, acho que mais nada. Deixa eu ver o que tem aqui. Eita, eita, eu buguei, isso aí. Tem esse aqui que é um arador que eu preciso pra colheita de milho, depois né, que a plantadeira ali não é, ela não é plantio direto, ela tem que ter esse negócio aqui. E já está plantado milho também ali, daqui a pouco dá pra colher. E hoje, só falta uma moeda pra mim pegar, lá perto dos 40 já, só falta uma moeda pra mim catar, pra mim, é, pegar a recompensa. Eu não sou tonto, vocês também não, e eu não vou enganar vocês. Eu já vi o que é a recompensa, são, não sei se é só um tipo de recompensa, mas, é, ele enche o cílio com todos os tipos de grãos. Então, vamos lá pegar, aqui, esse atorzinho aqui. Vamos ali então pegar, muito simples pegar a moeda, é só você vir em reto aqui, ó, chegar perto aqui, pique. É, peguei a moeda, você encontrou todas as moedas de ouro, infelizmente, é, mesmo não ser tão brilhante, não tem qualquer valor. Vamos mandá-lo para o buraco. Hum, que buraco. É, eu já vi também qual, qual posto que é que manda, é esse aqui mesmo. Eu não sei se tem outro posto, mas, vai nesse aqui. Então, foi, a recompensa. Por um momento, você se sente, um posto, você sente o posto misterioso soldando sua mente. Então, num pensamento positivo, emerge-se e torna-se realidade. O posto encheu o cílio da fazenda, da sua fazenda. Então, ó, o cílio já está cheio. Lá, 200 mil tudo, entra com tudo 200 mil. É, eu tô com um pouquinho de canola aqui para vender, duas carretinhas, né. Vamos já vender aqui. Nessas duas carretinhas. E, galera, eu pesquisei uns mods. Eu achei uns mods aqui para me colocar, porque eu estava precisando de um caminhão e de um reboque que desse para engatar o outro reboque atrás. Então, eu peguei dois mods. Eu vou estar deixando o site que eu vejo os mods. Os mods que eu acho, que eu vejo, tudo que eu ia. Aí, na descrição. Então, passem lá no site e dêem uma olhada, beleza? Eu tô fazendo um pequeno merchan de graça aqui. E... Eu achei... Eu achei um caminhão bem da hora mesmo. Ele tem esse negócio que tem atrás da toalha lixa, aqueles braços ali, ó. As partes mecânicas, hidráulica ali. Ele tem aquela parte ali. Então, dá para carregar implementos, dá para carregar essas carretas assim. Que carrega no rabicho. É um trator bem legal. Ele custa aí, mais ou menos, uns 129. Deixa eu ver. Vem nos mods. Ok, esse aqui, ó. Ele custa 200 mil. Então, eu vou pegar lá e vou lá vender os negócios. Eu vou vender trigo, aproveitar que está com uma promoção ali. Eu vou lá vender trigo. Eu vou lá encher os meus cilos. As galinhas aqui, ó. Vamos lá aproveitar que está tendo promoção lá no Cargas e Descargas. Passar um por cima do tronco ali, cortei aquela árvore. Olha lá, aí está tudo cheio, ó. Aqui está cheio. Ali está cheio também. E o caminhão desse mod é bem forte mesmo. Eu vou ter que... Encher aqui trigo. Vou encher essa carreta aqui. Vamos, vamos, vamos. Encher a carreta. Vamos encher de trás também. 32 mil. Essa aqui. 32 mil mais 21 mil. Então, vai dar uma recompensa bem boa mesmo lá na Cargas e Descargas. Eu vou pela estrada agora, porque a última vez que eu fui lá pela... Pela... Pelo caminho alternativo ali. Não deu muito certo. É... Demorou um pouco. Vamos por aqui então. Telefone tocou bem agora, né? Que beleza, hein? Vamos esperar esses tratorzinhos subir aqui. Resolver subir. Ah, não. Vou ter que deixar uma carreta aqui. Aqui. Pelo amor de Deus, você tá muito lerdo. Não. Deixa eu pegar a carreta de marco. Vai lá no trem. Que eu fui deixar você... Beleza. Eu vou pegar uma empréstima no banco. Pra me comprar o caminhão. Preciso de 100 mil. Mais de 100 mil. É, eu vou pedir. Tá, o empréstimo chegou a 200 mil. Eu vou lá vender uma carreta dessa aqui. Eu peguei já 200 mil lá no banco. Tô aqui pra me comprar meu caminhão pra ficar muito mais rápido. Pra ficar muito mais rápido. Pra ficar mais rápido. Senão, eu não vou conseguir vender rapidamente isso aqui. E ainda mais fazendo um vídeo. Tem que ser rápido. Vou rapidinho lá. No sítio de cereais. Ou... No... Cargas e descargas. Cruzando no meio da plantação aqui mesmo. Já que não mata. É... Tratorzinho. Vou ter que trabalhar agora, hein. Só mais essa. Deu que eu compro meu caminhão já. Caminhão de mod. Vai, meu caminhãozinho. Vai, meu caminhão. Tratorzinho. Tratorzinho lerdo. Meu Deus do céu. Então, galera. Eu tava olhando ali pra comprar... Comprar outra coletadeira um pouco mais forte. E... E o drift. Comprar uma coletadeira mais forte. E comprar mais um trator. Daqueles... Da ursos. Sei lá. Mas pra mais próximo, assim. Mas eu olhei, estudei um pouquinho. E não compensa... Estar comprando o trator agora. Nem o trator. Nem a coletadeira maior. É... Compensa no futuro aí. Vender que eu tenho e comprar. Porque... Realmente não compensa. Porque... Se for comprar uma boa. Já tem que comprar uma mais alta. Entendeu? Tem que comprar já... Uma das melhores já. E o trator também. Porque... De... Esse trator que tem ali. Ele sobe o preço, mas... A potência não sobe muito. Entendeu? Então... O preço fica lá em cima e a potência não sobe muito. Daí fica meio ruim. Pra... Pra vender. Pra... Trabalhar. Então daí... Piora a bagaça. Entendeu? Vamos entrar aqui, ó. Aqui agora a gente já compra o trator. Daí eu já vou comprar uma outra carreta também. Tentar comprar uma carreta de caminhão. Vai ficar bem legal a carreta de caminhão. Naquele caminhão lá. Porque ele é bem louco. Ele tem vários engates atrás. Então... Vai ajudar bastante mesmo. Eu até posso pegar... Aquela carreta... Aquele... Que vai dar certo. Então... É um mod bem bom mesmo. Vamos... Vamos mandar o trem aqui. Pra... Ganhar mais dinheiro. Quem quer dinheiro? Aí. Manda. Beleza. Já foi. É... Vamos esperar ele aí. Vamos entrar no tratorzinho. E vambora. Vamos voltar lá pra fazenda. É... Então galera. Já lembrando. Deixa aquele like. Escreve-se no canal. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Que você vai estar ajudando o canal. E cada vez mais. Beleza? Vamos lá então pra fazenda. A balancinha aqui. É... O pão de gasolina ali do lado. Os carrinhos estacionados. Os caras são tudo patrão. Tipo um de carro. Você viu? Então eu... Eu vou comprar esse trator. Porque o caminhão... Ah lá. Já deu dinheiro. É... Aqui ó. Ah... Comprar aqui já. Então... Comprar vermelho... 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 Vamos comprar preto. Comprado preto. Então beleza. Quer comprar no seu caminhão preto. Vamos lá ver. Aí ó. Um caminhão bem bom mesmo. Ele é o Warf World. Warf World aí ó. Esses pneusão grandão. É... Tem esse negócio aí de trator atrás. Pra dar pega e impedimento. Ele tem a tomada de força atrás também. É... Essa tomada aí de força. Ele... Dá pra ligar os implementos com ele. Então vamos lá pra Fazenda. Vamos lá. Ele tem bastante velocidade e pega velocidade rápida. É... Rápida não, caralho. Ele pega a velocidade bem rápida assim. Ele... Ele... Tem um bonitinho. Então eu chegando na Fazenda já. Vamos ver aqui o... Quanto que é o meu... O carretão. Vamos ver quanto que é o carretão aqui. Tá. Vai demorar um pouco pra comprar. Vou demorar um pouquinho pra comprar. Tê, 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 tê. Vamos... Colocar os trator pra cá. De volta. Já foi, já foi. Já foi. É isso. Eita, cadê o caminhão? Cadê o caminhão? Cadê o caminhão? É isso. Achou o caminhão. Vamos embora lá pegar carretão pra pegar... Ah... Vender mais trigo que tá no cima. Vamos vender mais trigo lá no... Que tá no cima. Que agora não é sampa-trão, né? Tá um estilo cheio. Devendo 200 mil pro banco. Tenho que pagar aquele empréstimo. Agora ferrou. No tempo que nós vamos pagando esse empréstimo... É... Esse caminhão vai ajudar bastante aqui na fazenda. Vamos lá. Vamos lá. Encher esse aqui. É, vai isso pra cá. Deixa eu arrumar aqui. Barrela agora. Vamos embora, vamos embora. Aí, tá bom. Encher. Encher. Enquanto eu enchi... Vamos esperar encher. Um negócio lerdo pra encher. Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Aí encheu. Vamos pegar outro carretinho aqui pra levar lá pra vender na carga de descargas. Vamos pegar essa carretinha aqui que tá cheia já, né? É, tinha enchido. Mas só que o ator não aguentou. Olha como que sou bom na boleia, ó. Ó. Aprendem comigo. Que menino imbão. Rapaz. O caminhão é lerdo agora no comecinho. Enquanto para e começo de novo, né? Mas já ele pega a velocidade. Já ele... Ele é bem rápido, então vai pegar bastante velocidade já. Aí já tá uns... 28 por hora. A gente... Eu vou gravar o vídeo de eu colhendo pela primeira vez os milhos aqui, né? Os milhos. Eu colho pela primeira vez e eu vou gravar. Então, fique tranquilos aí que vai ter esse vídeo aí no canal, beleza? Eu vou ver se eu vou fazer silagem. Eu não sei se eu vou fazer silagem ainda. Eu tenho que ver. Por enquanto ainda não dá. Preciso da máquina pra colher. Mas vamos vendo aí. O... O que vai acontecer. Tô traz um rapaz só rapaz. São 200 mil gastado. Bem gastado. Vamos ver quanto pega por hora que vem se desistir. Vamos lá. O limite é 62. Vamos ver quanto pega. Tá. Com 62. Tá, tá aí que tá pegando. Eita. 71. 71. 72. Vai, 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 vai. 72. 72. 32. Ih, não vai. Já tá ficando resto. 71 por hora. Não, deu certo. Vamos. Vamos aqui no trem aqui. Vamos desvaziar as duas carretinhas. Aí, ó. Espelhinho funciona bem. Viu? Descarregar aqui, ó. Saldinha aqui aumenta. Saldinha aumentando. 30 mil já. E... Vai lá. Deixa descarregar. Vamos lá mandar o trem já. Mandar o trem novamente. A dano tá, então vamos voltar pra casa. Mas é isso aí, galera. É só pra mostrar esse mod aqui mesmo. Depois eu vejo aí o que eu vou fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos passar o trem. Vamos passar o trem. Não vai dar não. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo que você vai ajudar bastante, beleza? Então, até a próxima. Fique com Deus. E tchau. Tchau.